o efeito bola de neve, mas vai rolar, vai rolar, vamos lá então, agora sim, vamos lá começando então com mais uma vez a luta do Inumano contra Takayami, Cavaleiro das Trevas Sucessão contra Musa Despertado, site desseongo seria mais elevado, normalmente essas tiras são aproximadamente metais, missão é a 56 atualização do inimigo fecha através do Inumano contra carbonos de uma multidatação, Get the anyaposition reduction, Agora sim, vamos lá. Começamos o primeiro round. Agora vai. Vamos ali, os primeiros hits ali. Por enquanto, ninguém conectou nada. Loucura de ver de ir ali pra cima do Musa. No frente a frente ali, a Cavaleira das Trevas consegue conectar, mas toma alguns hits também. Tá bem parelho o frente a frente dos dois. Musa agora começa a conectar alguns hits. A Cavaleira das Trevas sente ali bastante dano. Ele vai pra cima, lá vem o Shift F. Jogou, mas a Cavaleira puxa o V antes de ser tostada. A primeira vantagem da mão do Musa pegou na saída do V. Jogou pro chão, não vai nem sair do V. Vitória do Senhor Inumano nesse primeiro round. Espotou ali a saída, né? A velocidade do Musa ajuda bastante nesse momento. Ele consegue cobrir rapidamente a arena. Dá pra espotar a saída ali pelo minimapa. Quando ele viu aparecendo, já rapidamente se aproximou. Jogou pro chão. A Cavaleira não teve nem a chance de revidar. Inumano estava com seu buff de classe ativo. Inclusive ali o dano dele extra agora faz sentido. Eu não percebi que ele tinha puxado o buff, mas durante todo o round praticamente ali ele tava com o buff ativo. Então no frente a frente ia ficar difícil pra Cavaleira das Trevas brigar mesmo. Tá, vamos dar. Tá, vamos nós. Começando o segundo round. Match point já pro... Pro Inumano. Agora quem puxou o V foi a Cavaleira. Foi nas costas ali com o C. No turno. Traz esquerda. Entrou lindo. Agora a Takayami. Preciso. Clean. Leva a primeira vantagem. Vai sair. Não conseguiu pegar ali o Inumano na saída do V. Foi pro chão. Agora é a vez dele. O dano é gigante. Não conseguiu puxar o V. Vitória absoluta do Senhor Inumano. A Cavaleira ainda estava com seu buff ativo. e estava vindo ali da vantagem. Conseguiu jogar o V em cima do Muzinha. Mas na saída tomou. Foi pro chão. Não conseguiu puxar o V. E aquele abraço. Vitória do Senhor. Inumano. 2 a 0. Muito bem. Conseguimos. Para quem apostou no número 1. Receba. Muito bem.